Esse é o Capso e nós vamos falar sobre um problema jurisprudencial que tem assombrado muitas polícias e muitos procuradores por aí. O STJ e o STF mudaram um entendimento sobre o artigo que trata de reconhecimento, quando a vítima reconhece o autor do crime e com isso muitas pessoas estão sendo postas em liberdade justamente porque foi considerado que a prova do reconhecimento facial não foi aplicada de forma correta. Vamos entender esse imbróglio aqui porque é mais um caso daqueles em que eu concordo com a decisão com a mudança do STF. Eu acho de fato que o reconhecimento de suspeitos é uma coisa muito frágil. As pessoas tendem a errar muito, a gente confia na nossa memória, a nossa memória não é tão boa assim como a gente acha que ela é. Então muita gente acaba indo para a cadeia de forma injusta. Mas aqui mais uma vez cabe a situação em que o que está escrito na lei é outra coisa. Vamos entender o assunto. Essa notícia foi sugerida por gordura centralizada e mal distribuída e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o STF e o STJ começaram a divergir sob um reconhecimento que era padrão aqui no Brasil. Olha só. O artigo 226 do CPP, que é o Código de Processo Penal, que é a parte da lei que diz como é que deve ser feito o processo penal, como é que as pessoas devem ser investigadas, o que vale como prova, o que não vale como prova. Essas coisas todas estão ali no CPP. Então diz aqui, artigo 226. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. A pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então isso daí é como vocês já viram em vários filmes americanos e coisa e tal. E eu concordo que essa é a melhor maneira de fazer a coisa. Porque realmente você só apontar a foto da pessoa ou apontar a pessoa para a vítima e perguntar é essa pessoa, a vítima tem uma chance muito grande de dizer que sim, por mais que não tenha certeza absoluta. Acaba muita gente sendo condenada por esse tipo de coisa justamente porque a gente tem a impressão de que a nossa memória é muito boa e coisa e tal. E a verdade é que não, a nossa memória não é tão boa, a gente tende a esquecer muita coisa muito rapidamente. E lembra, a vítima está numa situação delicada, ela está numa situação de estresse, ela está numa situação de medo, então ela tende a ter uma opinião muito forte sobre isso, mesmo que no final das contas não tenha certeza sobre o resultado. Então, com isso, o reconhecimento pessoal é tido como uma prova forte no processo penal brasileiro, e daí muita gente acaba condenada nessa situação. A vítima apontou para você, disse que era você, meu amigo, ó, já era, um abraço. Só que aí o que aconteceu? Em determinado momento, lá em 2020, o ministro Rogério Schietti, lá do STJ, começou a abordar esse aspecto de uma maneira diferente. Ele começou a dizer que, olha só, realmente os estudos psicológicos mostram isso que eu falei para você. Isso é verdade, ele está certo nisso daqui, o STF está certo nisso. Realmente, a melhor maneira é como está no artigo ali. Mas, qual que é o problema? O artigo fala aqui, ó, ser possível. Então, olha só, a pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada ser possível ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. Essa é a melhor maneira de você reconhecer. Bota um monte de gente parecida e pergunta para a vítima, qual desses aí que é? Porque se você botar uma pessoa e pedir para a vítima, é esse? A vítima vai falar, é esse. Ela tem uma chance grande de falar, é esse mesmo sem ser a pessoa, né? Enfim, só que aqui no código fala se possível. E aí, até 2020, a interpretação que se dava é, olha só, se for possível fazer isso daqui, ótimo. Se não for possível, basta mostrar a pessoa para a vítima e se a vítima disser que aquela pessoa é quem cometeu o crime, pronto, está feito o reconhecimento facial, está feito o reconhecimento do suspeito, né? Então, ou seja, isso que eu falo, eles têm razão. O ideal é que isso fosse obrigatório, que todo o reconhecimento facial, todo o reconhecimento de suspeito, fosse feito colocando-se várias pessoas e se perguntando à vítima qual deles que é a pessoa ali no caso. Se você perguntar para a vítima, é esse? A vítima vai falar, sim, é esse. Tem uma chance muito grande disso acontecer, né? Enfim, então, o que o Rogério Schietti colocou é que justamente tem todo esse aspecto e coisa e tal, e daí ele entende que não é uma mera recomendação, que na verdade isso é uma obrigação, a inobservância de tal procedimento em seja a nulidade da prova, que não pode servir de lastro para a condenação. Então, ou seja, se o reconhecimento da pessoa, o reconhecimento do culpado, não foi feito da forma como está dizendo aqui, botando várias pessoas uma do lado da outra e a vítima dizendo quem é, então essa prova é anulada. E se essa era a única prova que tinha para apontar o suspeito, então o cara tem que ser livre porque não tem nenhuma prova contra ele, né? Enfim, o fato é, isso chegou no STF e agora o Gilmar Mendes concordou, falou que não, realmente, ele absolveu um réu alegando inobservância das exigências de reconhecimento pessoal, ou seja, olha aqui, inciso 6, não é mera recomendação, mas regime necessário à confiabilidade de informação dependente da memória como reconhecimento, ou seja, tem que ser o reconhecimento com os suspeitos todos um do lado do outro. Qual que é o problema disso? Como a polícia estava se baseando na jurisprudência do se possível, era para fazer isso se possível, tem um monte de gente por aí que está respondendo a processo penal por crime, coisa e tal, que foi identificado da forma, digamos, errada, né? E esse pessoal vai ter que ser solto, ou vai ter que ser feita uma revisão, no mínimo, do processo dessas pessoas, né? Mesmo que a pessoa já esteja presa, ela pode pedir a revisão do processo e pode acabar solta. Então, esse é o novo entendimento. Só que qual que é o problema disso aqui? Eu concordo com isso? Concordo. Realmente, existe esse fator, o ideal é que você tenha as pessoas uma do lado da outra. Qual que é o problema que eu vejo aqui? É mais uma vez o Supremo legislando, mais uma vez o Judiciário, mais do que criando uma jurisprudência, criando uma lei. Porque, olha só, o que está dizendo aqui, o se possível está muito claro. A pessoa cujo reconhecimento se pretende, será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que tiverem com ela qualquer semelhança, convidando-se a quem tiver que fazer o reconhecimento ou apontá-la. Ou seja, o se possível está claro aqui. O português aqui é inequívoco. É uma alternativa. O ideal é isso. Mas, se não, você mostra só a foto da pessoa e manda a pessoa apontar. E se apontou, diz que é ela, pronto. Ou seja, é mais um daqueles casos que eu falo para você. A gente está realmente numa situação em que o Supremo está cada vez mais trazendo para si essas decisões acerca de justiça. Olha, isso não poderia, isso não tem um problema em si. Isso poderia, por exemplo, se a gente abandonasse de uma vez a civil law, passasse a entender que lei é só uma sugestão, que quem decide lei mesmo é o Judiciário. Isso é uma possibilidade. É como funciona a common law americana. Mas, enfim, fica essa confusão danada aqui no Brasil sobre que lado está certo, que lado não está, qual é o limite do juiz para decidir. O juiz pode ler uma lei que fala que ser possível e entender que não, aqui é obrigatório, tem que fazer isso. É o que está acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.